Opa! Salve! Salve família, beleza? Como é que vocês estão? Seguinte, Jay na voz, mais um videozinho aqui no canal pra vocês. Mais uma top lista aí com jogos pra 2023, pra você tá jogando e se divertindo demais em 2023, beleza? Eu sou o lendário Jay, o youtuber mais lindo do Brasil, tá rapaziada? Se você quiser tá conversando comigo, só me seguir lá no Insta. E bom, hoje é terça-feira, dia de lista de jogos aí, mano. Jogos variados, jogos pra todos os estilos, beleza? Vai ter jogo de carro, jogo de tiro, jogo de andar, jogo de deitar, jogo de dormir. E vai ter o seu like também, tá mano? É só embaixo deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal pra você nunca mais perder o Jay Jay nesse YouTube lindo, fechou rapaziada? Hoje eu separei 7 jogos, a maioria dos jogos são novos, são lançados em 2023. Vai ter uns joguinhos antigos aí que muita gente não conhecia, mas mereceu espaço nessa lista, fechou? Bom, pra tá baixando todos os jogos é muito simples, é só abrir o comentário aí. O primeiro comentário fixado, é só você clicar em ler mais. Vão estar todos os jogos aí no comentário fixado, fechou rapaziada? Agora sem mais delongas, sem mais enrolação, pega aqui na minha mão, senta no meu... Bora pro vídeo! E bom família, olha só, pra começar pelo começo com um jogão, tá mano? Um jogão recente, muito bonito rapaziada. Enquanto não tava mostrando o HUD ali, nem parece que é jogo de celular, né rapaziada? Mas esse aqui é o Rally Horizon. Inclusive, Horizon lembra Forza Horizon. E o jogo se parece muito com Forza Horizon em muitos aspectos, tá rapaziada? Olha só, esses balões voando ali, o mapa, o clima assim. Não sei, mas ele lembra muito Forza Horizon 5, tá? Não sei se foi a ideia deles, tá mano? Mas eu acho que foi, porque até o nome, Horizon, tá bom... E Rally, é um jogo mais sobre Rally, né? Só que as pistas aí é bem comum, tá mano? Essa parte aqui também de selecionar carro, lembra muito. É a mesma coisa de tá vendo a parte de selecionar carro lá do Forza, tá? Mas beleza, vamos falar aqui agora sobre o Rally Horizon. Como vocês viram, a gameplay tá muito bonita, muito bonita mesmo. É um jogo que apareceu recentemente, que eu ainda não conhecia, nunca tinha trazido pra vocês. Porém, agora que o papai conhece, o papai traz pra vocês. Então, por isso que eu falo, me segue, me segue meu peivete, deixa o like, olha só. Esse carrinho feio aqui, parece um carro de brinquedo, estraga a gameplay, né mano? Mas o jogo, ele tá muito lindo, muito bonito. Ele tá pecando um pouco na jogabilidade. Falar a verdade pra vocês, a jogabilidade, às vezes você bate na parede, você sente aquele negócio assim, que não é um carro, tá ligado? Pô mano, tem uns jogos que você bate na parede assim, você sente o peso do carro? Aqui não, mano, aqui na jogabilidade não tá muito legal, nas curvas, tá bom? Mas esse jogo, ele tá no caminho muito certo, a gente consegue ver que tem uma base muito boa já, tá mano? A jogabilidade assim, questão de quando que o carro ele vira assim na pista, o carro andando, batendo no buraco, você consegue sentir. Mas em algumas partes ele pega. Mas tá no caminho muito bom, no caminho muito certo, que eu tenho certeza que esse jogo aqui, se ele continuar assim e não tomar o processo... Se ele continuar nesse speak, ele vai ficar grandão, tá rapaziada? Mas bora pro próximo, Rally Horizon tá top, tá véi? Bom, olha só, alguém me explica que jogo bonitão é esse aqui, família? Chamado Evie Cois, Evie Echois... Evie Echois, tá mano? Esse nome que tá na tela pra vocês aí. Bom, eu tava navegando na Play Store pra encontrar um jogo pra vocês e acabei encontrando esse jogo aqui. Ele é muito, muito, muito bonito, rapaziada, muito lindo mesmo. O gráfico disso aqui parece que você tá no espaço, porque a gente não conhece bem o espaço, né? Então, você olha pro lado assim, você fala... Ah, a Terra ali, mano, nossa, espaço, ó o planeta ali, ó o Mercúrio, tá ligado? É um negócio muito bonito, os designs das naves que tem aqui. Olha essa nave aí, mano, isso aí é uma nave, velho. Olha que negócio bonito, diferenciado, tá ligado? Tem mais de 100 naves aí pra você tá pilotando, tá ligado? É um negócio sensacional. Esse jogo, ele é o MMO Espacial, tá mano? Ele traz uma experiência de ir online aos dispositivos móveis. Bom, eu não curto muito essa parada de MMO, vou falar a verdade pra vocês. O que eu achei de bom nesse jogo aqui foi só os gráficos. Eu resolvi colocar nessa lista porque eu não conhecia. Muita gente provavelmente já conhece, inclusive você que tá rindo da minha cara. Oh, céus, esse jogo é bom, antigo. Mas eu não conhecia. E como eu não conhecia, outras pessoas também podem não conhecer. Trouxe aqui pra vocês conhecerem. Nem todo mundo vai curtir o estilo de gameplay dele, mas se você curtir, boa sorte, meu amigo. Boa sorte. Pelo que eu vi, o mundo aqui do game, o mundo do game mesmo, são os próprios jogadores que fazem ali o dinheiro gerando e tal. O jogador compra o negócio do outro, e farm e tudo mais. É uma parada bem da hora pra você que quer dedicar o tempo a um jogo, tá? Esse jogo aqui é um jogo muito legal. E mano, você literalmente navega assim pelo espaço, sua nave vai indo. Você tem uma base que você precisa melhorar suas naves pra recrutar novas naves e tudo mais. Manda suas naves pro espaço pra lutar, você mesmo luta, você atira. É doideira, é doideira. O jogo é massa, mano. Só que eu não curti muito porque é muito botãozinho, é muita tática, tá ligado? Eu não curti não. Mas baixa aí, vai que você gosta. Oxi, 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 lançaram Shadow Fight 4 e esqueceram de me avisar, foi, mano? Aí os caras falam, pô, JJ, você tá perdido, hein, mano? Mas é sério, rapaziada, eu tava perdido nesses últimos tempos aí, tá, rapaziada? Mas bom, Shadow Fight 4. A última vez que eu vi uma atualização do Shadow Fight, uma versão nova, foi o Shadow Fight 3. E é muito bonitão, tá ligado? E agora saiu já o Shadow Fight 4, que eu não sei nem quando foi, tá? Eu literalmente não sei quando foi. Porém, Shadow Fight é um jogo que lá no começo era um jogo só de sombra. A gente literalmente lutava só com a sombra, nossos personagens eram sombra. Agora a sombra é meio que uma habilidade especial deles. É muito da hora esse jogo aqui, mano. O 2 eu joguei demais, demais, demais. O 3 eu joguei pouco. E o 4 saiu agora, eu não sei qual o propósito, tá ligado? Mas tá muito bom também e eu resolvi trazer pra vocês. Bom, Shadow Fight 4, ele tá parecido demais com o 3 aí em questão de gráfico, assim. Eu achei bastante parecido. O nome, na verdade, é Shadow Fight Arena. É um jogo mais focado aí no multiplayer, tá ligado? Pra você jogar com seus amigos, contra outras pessoas. E aqui tá mó da hora, tá, rapaziada? Tá mó da hora. Tem uma historinha toda por trás, tem todo um contexto por trás. Vocês estão jogando aí pra conseguir coisar um cara lá. No começo ali do vídeo mostrou, agora que eu esqueci, tá ligado? Mas o cara, ele é doidão. Parece que ele deu uma chance pra gente na Arena. Pra gente lutar e tudo mais e tal, tá ligado? Então a gente tem que melhorar nossos personagens, melhorar os equipamentos, melhorar nossas habilidades. Controles fáceis, gráfico legal. Um gráfico 3D muito bonitinho. Shadow Fight é um jogo muito legal que eu recomendo pra vocês. Shadow Fight 4 Arena, fechou? É claro. Olha só, o irmãozinho mais novo do Genshin Impact e do Honkai Impact, tá, rapaziada? Impact. Bom, esse aqui é o Honkai Star Rail, tá, mano? É um novo jogo aqui. Ele é um MMORPG, na verdade, de fantasia espacial, beleza, rapaziada? Um RPG de fantasia espacial aí. Da mesma empresa que criou o Genshin Impact e também o Honkai Impact que eu já falei pra vocês, tá? Esse jogo, ele tá bem diferente dos outros jogos aí que eu já joguei da Royal Verse, tá, mano? Ele tá bem, bem diferente mesmo. O estilo de batalha dele é aquela batalha que se parece mais com batalhas em turno, sabe? Porém, eu achei muito interessante porque também tem a exploraçãozinha. A gente também consegue controlar nossos personagens e tá com os gráficos muito bonitos, tá, rapaziada? Tá com os gráficos muito da hora, um gráficozinho cartunesco. Normalmente, esses jogos, pelo menos o Genshin Impact, que é o que eu mais joguei, se passa lá em outras terras, né, tal, um planeta muito parecido com a Terra. Eu não sei se é a Terra, tá? Eu acho que não. Tem vários mundos lá, né? Mas, bom, com árvores e tudo mais, aqui não. Aqui vai se passar no espaço, tá, rapaziada? Porém, tem muita coisa pra você explorar também, muitas coisas pra você conhecer, na verdade, né? Eu não sei bem se ele vai ser um mundo aberto. Mas, bom, a batalha é nesse estilo aqui, ó. Um estilo de batalha também que muitos jogadores de hoje em dia não curtem, mas muitos outros curtem, tá? E vale a pena você testar, tá, mano? Muita gente acha que check-in é chato, mas às vezes nem é tanto assim, tá, rapaz? Nem é tanto assim, tá? Não é tanto, é chato, mas nem tanto, tá ligado? Esse Jay só fala merda, mano. Mas, bom, tem várias habilidades especiais aqui pra você estar utilizando e tudo mais, tá ligado? Muito da hora mesmo. Se você pegar esse aqui pra jogar ali uma horinha, tu vai viciar. Então, se tu não quer viciar, nem baixa, meu filho. Esse aqui é um novo jogo aí da Royal Vest. Amo a Royal Vest porque é do Genshin Impact. Mano, os caras me fizeram gostar de um joguinho de anime. É de anime, mano. Meu Deus do céu. E pelo que eu vi, vai ter o pessoal do Genshin Impact nesse joguinho aqui também, tá? Alguns personagens. Pelo que eu vi aqui nas imagens, beleza? Mas, bom, é um pouquizinho do combate pra vocês aí, ó. As meninas são bravas, tá? Que é o comecinho do game, tá? Mas é isso, bora pro próximo. Ué! E, bom, agora com vocês um jogo aqui que já bateu um recorde. Exatamente. Esse jogo, ele se chama World Truck Driving Simulator. Ele bateu o recorde de maior nome de jogo. Pelo amor de Deus. Pra que esse nome de coisa, pô? A gente já sabe que é um driving simulator. Mundo caminhão. Ai, ai. Zoeira, tá, mano. Zoeira. A maioria dos jogos de caminhão é assim, né? World Truck Drive Simulator e tal. Mas, bom, esse jogo aqui eu vi muitos comentários positivos pra quem gosta de um simulador. O pessoal tá falando que esse jogo aqui é realmente um ótimo simulador de caminhão, tá, rapaziada? Muita coisa, muita modificação pra você fazer no seu caminhãozinho. Tem chuvas, mudanças climáticas. Muita coisa aqui, tá, mano? Eu tava olhando aqui na Play Store e eu ia falar pra vocês cada ponto, tá ligado? Por exemplo, câmbio automático e manual, fumaça realista, simulação das principais funções do caminhão. Só que aí tem tanta coisa aqui que, pô, é melhor você jogar pra ver, tá ligado? Esse jogo realmente, como simulador, ele eu acredito que é o melhor ou um dos melhores, tá bom? Como simulador. Em questão de gráfico, ele também é bem bonito. Porém, eu já vi jogo de caminhão mais bonito que ele. Mas se você quer um simulador aqui que você vai ter que... Ai, eu tenho que passar a marcha. Bota na terceira pra subir o morro. Bota em primeiro. Vai dançar no caminhão. Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida, Jesus? Esse jogo aqui, ele é muito da hora. Ele faz muito bem esse papel aqui. Várias configurações pra você fazer. E ligar, pisca, pisca de um lado. Liga, pisca, pisca do outro. O jogo tá incrível, o jogo tá incrível, mano. Mas só pra quem é bom de simulador, tá, mano? E faz o tutorial desse jogo aqui no começo. Senão você não vai nem saber ligar o caminhão. Na moral. Eu pulei o tutorial pra tentar gravar rápido pra vocês. Eu tive que apagar o jogo, apagar os dados e instalar de novo. Porque eu não consegui ligar o caminhão. Era simples, tá? Eu só não consegui porque eu fui muito burro aí mesmo. Olha lá, olha lá. E é simulador mesmo. Você dá uma vacilada, o caminhão já sai da estrada ali e já era, tá ligado? Mas o jogo é muito bom, velho. Na moral, muito bom mesmo. Ele é um gráfico leve. Bonito, sabe? Eu não sei explicar, mas ele é bem bonito. As cores, assim, muito bonita. Quando chove, esse aqui parece a vida real, tá ligado? É mentira! Tá bom, família? Olha só, mano. Eu sei que eu já trouxe esse aqui numa lista passada, tá, rapaziada? Mas eu tive que trazer de novo. Eu senti no meu coração que alguém precisava saber que existe Metal Slug Awakening pra celular, versão oficial, tá, rapaziada? Bom, esse jogo aqui, ele ainda não lançou oficialmente na Play Store, mas eu vou deixar no comentário fixado pra vocês, fechou? Jogo incrível, muito nostálgico aqui. O pessoal mais novo, você vai se divertir muito também. Porém, o pessoal mais velho aí, mano, mais velho, né? Eu tenho 20 anos, tá, rapaziada? 22 anos. Sou tão velho assim também não, mas isso aqui é nostálgico pra mim, tá, rapaziada? Acho que eu jogava isso aqui no Play 2 ou Play 1. Um desses dois. Tinha um contra também, era muito legal. Esse jogo, ele é cheio de boss, tá ligado? Boss fight, cheio de armas e lutas incríveis, tá ligado? Do nada muda seu estilo de luta. Do nada tu tá matando o boss voador, tá ligado? É muito legal. Do nada tu vira um tanque, do nada tu vira um avião, Alec. O avião é foda. Mas tem muita coisa legal nesse jogo aqui mesmo, rapaziada. Eu tava jogando aqui no instante pra gravar essa gameplay aqui. Comecei a jogar e fui querendo ver até onde o jogo tava indo, tá ligado? Até onde ele levava a gente, mano. Porque eu passei essa fase, primeira fase aqui, matei um boss. Fui pra outra fase e canti cinezinha, tá ligado? Contando história. O jogo tá incrível, mano. Incrível. Essa versão de mobile tá muito caprichada. Muito melhor até que algumas versões aí do console, tá? Algumas versões, não todas. Porque tem umas do console que são imbatíveis. Mas é isso. Esse aqui é o Metal Slug Awakening. Versão oficial de celular aí. Que em breve vai tá chegando mundialmente, globalmente aí na Play Store brasileira. E aí todo mundo joga com mais facilidade, tá bom, rapaziada? Pra você jogar ele por enquanto, precisa de conta lá no... Precisa baixar pelo TepTep, se eu não me engano. E precisa de... Aí esqueci o nome lá dos aplicativos chinês lá, pra você poder fazer login, tá ligado? Mas o jogo existe, o jogo tá aí. Daqui a pouco chega pra nós. Finalmente, finalmente, o GTA RP Mobile tá chegando, tá rapaziada? Recebei uma informação. Inclusive, eu gravei um vídeo pra vocês. Tá, mano? Calma, calma, calma. Pra quem não tá entendendo nada, esse aqui é o Supremo Roleplay. Os caras pegaram todo o GTA V e tão refazendo no mapa do Samp, se eu não me engano, tá? Tá ficando muito mais leve. E assim vai ser possível a gente tá jogando o GTA V RP. Tanto aí no PC mais fraco, quanto no celular. Essa versão que eu tô jogando aqui é a versão de PC, tá? Porém, esse servidor, esse servidor que eu tô, já é o que vai rodar a versão de celular também. Obviamente aí com os gráficos mais baixos, cada celular vai ter aí seu coisinho, tá ligado? Porém, eu tô novamente trazendo aqui, porque no último vídeo eu falei pra vocês, né rapaziada? Mas nem todo mundo acompanha os vídeos. Mas no último vídeo eu disse pra vocês que eles vão liberar a beta do Mobile pra gente tá jogando. Exatamente, a beta do Mobile aí pros youtubers gravarem pra vocês. E eu quero avisar pra vocês ficarem ligados, ativar as notificaçãozinhas, porque tá chegando a beta. E eu quero gravar isso aqui pra vocês, trazer a versão Mobile pra vocês. E em breve tá todo mundo jogando o Supremo RP no Mobile, fechou? O número 7 vai ser o Discord do pessoal lá do Supremo Roleplay. Fala lá, manda um salve pro JJ, salve JJ, lindo lá no chat lá, conversa lá. Todas as informações saem lá, beleza rapaziada? Mas bom, olha só, esse foi o vídeo. Vocês podem comentar outros jogos pra eu estar trazendo aqui pra vocês, fechou rapaziada? Pode tá comentando aí, o JJ traz pra vocês sim. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Todos os jogos num comentário fixado. Deus abençoe muito, 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 muito vocês. Falou e fui! E aí E aí E aí Obrigado.